Atenção emissoras componentes da Rede Globo para a contagem de 8 segundos. Jaca Torta Que escola esquisita! Eu que não entro aí, Drongo. Ih, já entrei, Mongo. Quê? Tá doido, Drongo? Sejam bem-vindos, Mongo e Drongo. Obrigado e tchau, Baldz. Vamos, Drongo. Foge daqui. Não precisa se assustar, Mongo. Podem passear à vontade. Eu vou passear, Mongo. Vem comigo. Olha, Mongo. Uma sala de aula. Vamos invadir! Credo, Drongo. Vai atrapalhar a aula. Jaca Torta, cadê todo mundo? Que escola vazia? Ali tem um livro flutuando, Mongo. Jaca Torta, bruxaria. Nem vou chegar perto. É só uma prova, Mongo. Prova? Jaca Torta é pior ainda. Prova? Foge, Mongo. Trongo, deixa eu ver o que tem aqui. Mas como assim? De livro virou um equipamento feio dos anos 90. Ah, essa é fácil. Deixa eu ajudar, Mongo. Trongo, assim você erra tudo. Eu fico muito bravo com quem erra. Toma! Toma! Ai, ai, ai! Mas foi o Drongo! Não sei de nada, Baldis. Eu te pego, Drongo. Vocês não podem ir embora agora. Precisam terminar todas as provas dos sete cadernos. Jaca Torta, foge, Drongo. Correndo nos corredores. Já pra detenção. Jaca Torta. Tive uma ideia, Drongo. O quê? Onde estou? O que aconteceu? Super Drongo, precisamos que você faça umas provas pra podermos escapar dessa escola. Certo, Mongo. Faça umas provas, Mongo e Drongo. Corre, Drongo. Corre, Drongo. Corre, Drongo. Corre, Drongo. Vamos pular corda! Jaca Torta, agora o Baldis alcança a gente. Menina, olha quem quer brincar de corda. O Baldis. É verdade? Sim, ele adora. Que legal! Boa ideia, Drongo. Drongo. Aberta, comeceito. Para, menina. Vou reprovar você. Ali, Drongo. Uma sala. Vamos entrar. Aham! Façam direito a prova, senão... Ai meu bumbum. É fácil! Quatro! É fácil! É dois! Jaca Torta! Essa é impossível! Calma, Mongo! Baldis, eu vou responder. E se eu acertar, depois é você que responde. Ai! Aceita ou deixa a gente ir embora. Agora! Está bem! Ok! A resposta é... Agora é a sua vez! Ai! Errei! Regra é regra! E régua é régua! Pega ele, Drongo! Toma! Quem mandou não estudar? Toma! Jaca Torta! Táoy! Tá! Uh...